Pra valer, ele é gente, não é gente, é o único que a gente vai fazer acontecer E a gente, enquanto sai, todo mundo já sabe que trabalha Pra valer, ele é gente, não é gente, é o único que a gente vai fazer acontecer O que faz a diferença, e o trabalho do povo, de novo pé Oh, barril, quem morreu no Israel, é o time do Fabinho, barril Oh, barril, quem morreu no Israel, é o time do Fabinho Oh, barril, quem morreu no Israel, é o time do Fabinho Oh, barril, quem morreu no Israel, é o time do Fabinho Oh, barril, quem morreu no Israel, é o time do Fabinho Oh, barril, quem morreu no Israel, é o time do Fabinho E a gente, enquanto sai, todo mundo já sabe que trabalha Pra valer, ele é gente, não é gente, é o único que a gente vai fazer acontecer O trabalho do Brasil, que faz a diferença E lutar pelo povo, de novo pé Oh, barril, quem morreu no Israel, é o time do Fabinho Oh, barril, quem morreu no Israel, é o time do Fabinho Oh, barril, quem morreu no Israel, é o time do Fabinho Oh, barril, quem morreu no Israel, é o time do Fabinho Oh, barril, quem morreu no Israel, é o time do Fabinho Oh, pariu, empurrei no exército, é um tímido pariu, pariu Oh, pariu, empurrei no exército, é um tímido pariu